A CIDADE NO BRASIL Calma, rapaz! É a minha última cenoura Parece que ele ainda está com fome Eu ia mesmo dividir Toma, Botticelli Melody! Lorena! Vejam! Tem pra todo mundo! Katrina! Socorro! Aguente firme, eu vou pegá-la Vou buscar ajuda, rapaz, Lorena! Estou com medo Segure Não consigo Solte uma de suas mãos e tente pegar a minha Isso mesmo! Isso mesmo! Katrina! Muito obrigado por salvar a minha irmã Obrigada a você por me salvar Acho que ele estava preocupado com você O nome dele é Botticelli Ele nos leva para toda parte Por isso está sempre com fome Anda! Vamos pegar as maçãs